E aí, gremistas! Bomba! O Grêmio acabou de oficializar a nova contratação do Grêmio. Incrível! Bem-vindo, torcedor gremista! Se inscreva no canal Diário do Grêmio e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Grêmio. Vamos estar sempre te mantendo atualizado das últimas notícias do Grêmio. Nesta segunda-feira, o Grêmio anunciou oficialmente a contratação do Meia, de 27 anos. O jogador chega para reforçar o setor ofensivo da equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi, já que pode atuar tanto na posição centralizada quanto pelos lados do campo. Ele foi revelado pelo Foucação em 2014 e depois se transferiu para o Chelsea, mas não chegou a vestir a camisa da equipe inglesa. Foi emprestado para clubes como Vitesse, da Holanda, Amiens, da França e Berenense, de Portugal, antes de retornar ao Brasil, em 2018. No ano passado, o Meia esteve emprestado ao Fluminense, mas não conseguiu se firmar como titular. Agora, ele busca um novo começo no Grêmio e espera contribuir na disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Deixe o seu gostei no vídeo, para ficar informado, com tudo o que acontece do nosso tricolor gaúcho, obrigado. O Natan assinou um contrato válido por três temporadas com o tricolor, até dezembro de 2025, e topou uma redução salarial para jogar em Porto Alegre. O Meia estava no Atlético, mas fora dos planos do técnico Eduardo Koudet. Em 2023, atuou em apenas uma partida nesta temporada, contra a Patrocinense, no último dia 18 de fevereiro, em duelo válido pelo Campeonato Mineiro. Com Natan e André Henrique, o Grêmio dá por encerrada as contratações no primeiro semestre do ano. O clube, entretanto, deve retornar ao mercado em julho, com a janela de transferências internacional aberta, para confirmar novos jogadores para a sequência de 2023. O seu comentário, aqui vai ser fundamental para o Grêmio aqui no canal. Daqui a pouco, vou estar de volta, com mais informação do Grêmio.